E aí pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas e enfrentando dois rios. Peço para vocês assistirem o vídeo até o final, então bora para o vídeo, é isso aí! Uh, está preparado para morrer. Toma, Lariete, na sua cara! Toma! Que lãozada! Agora vai! E morre! E bonito com o meu golpe. Ah, riu, não foge não! Olha só! Pula aí para você ver! Fica aí pulando! Ele está nesse canto! Toma! Ainda não morreu! Aí não, né, riu? É o especial bem na cara do Zangief! O que é legal de jogar State Fighters é que você tem que pensar, né? É, ficar só apertando os botões. Apertando os botões vai perder. Tem que saber, treinar bastante. ственно, o que é legal de jogar o Zangief! Toma! Eu não sei como que não morreu! Morre! Fica aí dando seu Hadouk Desperto ali dando o Shoryuki dele Meu, pro errado, Lariat certeiro Mais uma vitória Round 1 Fight Enfrentá-lo Toma É um jogo da paciência Fica lá Vai, defende Vem que vem, Ryu Oh, não vai fugir não Eita Nossa Olha Olha Esse cara tá jogando bem Vai recuperar isso aí Chega Meu Caí Toma Vai Agora você vai morrer Caralho Ai, como é bom vencer Pessoal, comentem o que estão achando do jogo O que que eu preciso melhorar também Pode me falar Os comentários de vocês são muito importantes E pode falar também do roubo dos caras também Não tem problema não Ah, veio preparado o cara Saiu do meu agarrão do urso, né Tá Eita No que não deixa eu bater Ah Cascudo E porrada não deu certo não Banhando feio aqui Vou mudar isso aí Eita Toma Puxo Hã Morre Ai, não morreu Fica quieta com esse Jonyouk Saiu Caiu Eita 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 Decisivo aqui, gente Vai Morre logo Eu não Chega You lose Vamos! Vem aqui, não foge não Tô na sede aqui Ixi, erra um pouquinho Tá Vem na minha cabeçada Morre Os treinos valem a pena Fazer o pilão de cima Chega, né Rio? Eu preciso virar isso Toma Vai, só mais um golpe Muita paciência nessa hora Não Vem tranquilo, vem tranquilo Toma Pegar essa barra vai matar E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito Compartilhem com seus amigos e amigas Comentem Então até o próximo vídeo Tchau Tchau